Música Ceramistas e governos celebram a compra de 300 milheiros de tijolos para as ruas do povo. O investimento faz parte do cronograma de ações de 2012 e animou empresários e operários. Mais 30 mil milheiros de tijolos serão comprados pelo governo do estado para a continuidade das obras do programa Ruas do Povo. O anúncio foi feito no último sábado pelo governador Tião Viara. Os tijolos serão comprados das empresas locais do setor de cerâmica, que terão que triplicar a produção este ano. Em 2011, elas produziram 10 mil milheiros de tijolos. Parte dessa produção também foi comprada pelo governo. Para o nosso setor é um dia histórico. Nunca houve em Rio Branco e no estado uma compra governamental nesse volume. O sindicato das indústrias do setor de cerâmica estima um aumento na contratação de mão de obra em torno de 50%. A previsão é de que sejam gerados cerca de 1.500 empregos diretos com esse aumento na produção. Segundo dados do Ministério do Trabalho, na área da indústria, o setor de cerâmica foi o que mais cresceu no estado em 2011. O percentual de crescimento foi de 22%. A previsão para este ano é superar esse número. Pelos investimentos que cada um está fazendo nas suas unidades de produção, nas suas indústrias, nós temos certeza que o crescimento para o ano que vem vai ser superior a esse. O programa Ruas do Pobo prevê a pavimentação de mais de 2 mil ruas nos 22 municípios do estado e deve ser executado ao longo de 4 anos. Em algumas cidades, pelo avanço do tronograma de obras, é possível que a conclusão aconteça antes do previsto. As cidades que a gente tinha que acabar em 4 anos, como era o meu compromisso, como exemplo Chapuri, nós já vamos estar encerrando se tudo correr bem neste ano. Já todas as ruas feitas e vem junto. O esgoto vem junto ao sistema de abastecimento de água, melhor ainda. Então, o governo está orgulhoso do setor de olarias e está orgulhoso pela oportunidade de empregos para milhares de pais e mães de família.